Que a vida do brasileiro não é nada fácil, não é novidade para ninguém. Problemas na economia, problemas na segurança, saúde, altos tributos, altos impostos. Isso aí é rotina, mas como se não bastasse, ainda tem problemas aí, como eu poderia dizer, extracampo. Como por exemplo, do tema que a gente vai falar hoje, onde uma mãe fez um tumulto num avião após a passageira não ceder o lugar. É pessoal, aquela famosa história, né? Chegou depois, quer sentar na janelinha. Podemos ver aqui, segundo reportagem do Pleno News, que fala Mãe faz tumulto em avião após a passageira não ceder o lugar. Usuários das redes sociais criticaram dona do vídeo. Aí temos aqui a foto, né? Da mulher que foi ali importunada, né? Que estava sentada na janela e queria que ela saísse de lá. E tem até um vídeo, pessoal. A gente vai dar uma olhada junto, que explica melhor essa situação aí. Vamos dar uma olhada no vídeo. Então, play! Sem pé de pano. Vamos ver o que aconteceu aí. A gente nega trocar com uma criança que está menor, porque ela não quer trocar de lugar. Sem razão, né? Não quer trocar de lugar, porque ela não quer. Ela está perguntando se ela tem alguma coisa, alguma coisa. Essa pessoa tem algum problema, mas a gente entende. A gente entende que essa pessoa não tem nada, não tem trocado nada. Estou gravando a sua cara. Enfim, o vídeo foi esse aí, né? A descrição está escrita aqui. Passageira se recusa a ceder lugar em avião para criança. Situação agita web. Mãe da criança ficou indignada. Aí, pessoal. O vídeo, ele viralizou nas redes sociais, né? Só que parece que as pessoas ficaram do lado da mulher que estava sentada na janela. Podemos ver aqui, segundo reportagem do Pleno News, que fala. Mulher que não cedeu assento à criança em avião se pronuncia. Jennifer Castro já está com mais de 300 mil seguidores no Instagram. Ela está ganhando muitos seguidores, Pé de Pano. E ela merece ganhar muito mais seguidores. É verdade, Pé de Pano. Ela merece muito mais seguidores, né? Podemos ver aqui, então, pessoal, na rede social do Insta, né? O perfil Jennifer Castro, né? O perfil Jennifer Castro não está com 300 mil seguidores. Ele já está com 631 mil seguidores. E não para de crescer, Pé de Pano. As pessoas estão apoiando ela. Voltamos à reportagem aqui, pessoal. Que mostra aqui, ó. Jennifer Castro, que se tornou um dos principais assuntos das redes sociais, na quarta-feira, dia 4, se pronunciou. Ela se negou a trocar de lugar com uma criança em um avião. E foi filmada e exposta pela mãe do menino. Ele, a criança, estava chorando porque queria o meu assento. A família tinha assento na janela. Mas ele queria o meu. E eu não troquei. Escreveu em resposta a um comentário. O objetivo da mãe de fazer um vídeo-denúncia não foi alcançado, tendo em vista que os internautas em peso apoiaram Jennifer. Subi na hashtag, todos com Jennifer Castro. É aquilo que sempre dizem. Seu filho, isso é especial para você. Opinou um internauta. A moça está mais do que certa. Ela pagou por um lugar na janela. E não tem obrigação nenhuma de ceder por causa da criança mimada. Ponto ou outro. Está escrito aqui na reportagem tudo isso aqui, né? Enfim, né, pessoal. Aí tem ali, né, um print onde comentaram ali, né? A Fabiane Silva disse. Diva, dá dicas de como nada te abala. E a Jennifer Castro comentou, né? Fazer terapia. Então o perfil é esse, pessoal. Jennifer Castro. Não para de crescer. Na ocasião da reportagem falavam em 300 mil seguidores. Agora já está com 631 mil. E não para de crescer. Vamos atualizar aqui e ver se cresce mais. 644 mil. Ela está ganhando muito mais seguidores. Pede pano. Olha as pessoas comentando aqui, ó. Rio de Janeiro é sempre bom te visitar. Falou Jennifer Castro. Aí as pessoas estão falando ali, ó. O Silbar comentou. Leia, Jennifer Castro. O assento é meu. Paguei por ele. Comentário embaixo aqui. E o destino ainda era o Rio? Essa história só melhora. Falou o Guto TV Real. Enfim, as pessoas estão comentando aqui, né? O Ângelo Silva disse. Calada, eu venci. Calada, eu continuarei vencendo. Falou aqui. O Thiago Lopes comentou embaixo. Moça, o que você toma para ficar tão calma? Meu amigo está aqui perguntando. Enfim, né? A verdade é que ela é uma mulher muito calma. Realmente merece esse sucesso todo. Merece todos os seguidores aí. Ela venceu aquela situação apenas na calma. Ela é uma mulher que merece ser tida como exemplo de calma. Parabéns para Jennifer Castro. E eu vou fazer o quê? Eu vou seguir ela. Ela merece, né? Ela merece tudo isso e muito mais. Sucesso na sua vida, Jennifer Castro. Você gostou dela? Pé de pano. Sim, ela merece muito mais seguidores. É verdade, pé de pano. Ela merece muito mais seguidores. Parece que ela curte também fazer uma corrida. Tem ali uma vida saudável, né? Muito bacana. Parabéns para a Jennifer. Muito bacana mesmo. Então é isso, pessoal. Viralizou isso nas redes sociais. A mulher que não cedeu o assento à criança em avião se pronunciou, segundo a portada do Pleno News. E fala que ela ganhou mais de 300 mil seguidores. É verdade que ela ganhou muito mais. Já está aqui em 644. Vamos dar um atualizar aqui, ó. Nesta data de 5 de 12 de 2024. Vamos dar um atualizar. Já vai subir ali, ó. Já foi para 646. Viralizou. Logo pega um milhão de seguidores. Parabéns. Merecido. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa a sua opinião nos comentários. Quero saber. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faz com o pé de pano, disse. Muito obrigado. Cabo.